Música Foi a partir de outubro de 1963 e o colégio templário aqui funcionando e eu junto aqui em São Gonçalo praticamente fazendo uma história, vivendo uma história Posteriormente eu me casei, tive dois filhos Alessandra e André, com quem eu vivo até hoje e no mesmo terreno, na mesma área onde anteriormente era o colégio templário fraterno É importante mencionar que com o progresso da educação com a criação de novos cursos a ampliação da Escola Estadual do Desembargador Moreira dos Santos Esse colégio templário fraterno uniu-se a eles e passou a constituir uma instituição só que existe até hoje e que oferece atualmente o que é o ensino médio segundo grau Bom, foi uma vida muito boa Uma vida muito interessante Muita coisa nós podemos, felizmente, realizar aqui em São Gonçalo Essa cidade, ela faz parte de uma trajetória que eu poderia dizer de construção de educação, de criação, de realização, de objetivos, de sonhos, de ideais Muita coisa se fez Muita coisa continua até hoje E eu tenho certeza que no pensamento, na lembrança, na memória de todos os meninos Eu chamo de meninos até hoje que conosco viveram e estudaram e nos ajudaram a construir essa história Essas lembranças estão muito vivas Essas lembranças existem E inscrevem-se também na história dessa pequena cidade Infância Falar da infância é alguma coisa que nos remete ao sentimento de saudade Ao sentimento de ternura As recordações que permanecem vivas Tanto na lembrança quanto no coração da gente Porque são os sentimentos preciosos que a gente tem No meu caso, por exemplo A minha infância foi uma infância muito feliz Meu pai viajava muito comigo Passeava muito comigo E uma coisa interessante que é um hábito que eu tenho até hoje Ele praticamente me ensinou a ler E a leitura faz parte da minha vida Desde a infância até os dias de hoje Eu gostava de ler Para mim era uma coisa especial Era um divertimento que eu tinha Desde as revistinhas infantis Em quadrinhos, em textos Que normalmente as crianças e jovens usavam naquela época Utilizavam, liam Até tudo, até livros Que ele também colocava Que ensinava, que precisava ler E assim foi a minha formação Livre, solta Ele mexendo nos galinheiros Que era a especialidade dele E eu atrás, eu e o burac Fazendo tudo que a gente tinha o direito de fazer Andando, coceando, brincando Coisas que, assim, davam o prazer da infância De ser criança Depois disso, aí eu tive um pouco Uma vida diferente Quando ainda menina, bem pequena ainda Eu fui para o tal colégio Que eu já mencionei, colégio populada Onde a rigidez das irmãs de congregação espanhola Me fizeram, assim, ficar mais comedida Me fizeram, assim, ficar mais comedida Mais comportada Segundo os princípios Segundo as normas Do colégio, né Então eu aprendi a conversar A falar baixinho A continuar as minhas leituras Porém, essas leituras Eram muitas das vezes Socializadas Porque nós tínhamos no internato Uma hora de leitura E como eu lia muito bem Eu fazia leitura para os colegas Para a turma do internato Enquanto eles almoçavam, eu lia Depois eles iam fazer outras coisas E eu ia almoçar Então eram coisas assim, né Agora, as irmãs viviam atrás de mim Porque, conforme eu falei Eu tinha uma vida anterior Muito livre, muito tranquila E lá no colégio Havia uma norma rígida Que deveria ser obedecida Que deveria ser seguida Então isso, para mim Constituiu, durante algum tempo Uma dificuldade A qual eu tive que me adaptar Eu tive que aprender A viver e ser Conforme as normas do colégio Das irmãs Onde eu estava estudando Brincava muito Fazia diabludas e travessuras E tudo o que era permitido Com certeza Até o momento em que começou A educação formal A partir daí Livros, estudo, rigidez Até eu terminar o curso normal E vir a ser professora Coisas que eu gostava de fazer Havia, por exemplo Todos os... Isso nós já estávamos Residindo em Belo Horizonte Em Minas Gerais Meu pai, todos os domingos Me levava para assistir Filmes em Belo Horizonte No Cine Brasil Que existe até hoje E filmes infantis Principalmente seriados De Tom e Jerry Lembro disso demais Quase que eu conto Essas histórias E nisso aí, então Aliado às revistas Vinha o Poupai Vinha a Era Uma Vez Vinha a Cirandinha Vinha o Cezinho E via por aí afora Todo um mundo De diversões De distrações Que não posso deixar de falar Meu pai que proporcionou para mim E são, digamos assim Raízes do que eu sou hoje Do que eu faço hoje O colégio Eu fiquei lá durante muitos anos Depois nós nos mudamos Para Pedro Leopoldo Meu pai teve isso Eu estou fazendo uma volta Mas é para poder emendar Com a vinda para São Gonçalo Meu pai teve uma proposta De trabalho na Fazenda Modelo Na cidade de Pedro Leopoldo E para lá nós fomos Lá eu terminei os estudos Até o curso normal Eu fui professora A ocupação que ele pretendia exercer Não deu certo Ele tinha os cursos Por correspondência Aos quais ele se dedicava Assim com grande parte Do dia e da vida dele Então nós nos mudamos Para uma outra cidade Que também Quem sabe Na imaginação dele Poderia ser interessante Para a gente Que foi a cidade de Santa Bárbara Que foi a cidade de Santa Bárbara O distrito de Brumal E em seguida Aí então nós caímos em São Gonçalo do Rio Abaixo São Gonçalo Trouxe a concretização Do que ele queria O colégio Os estudos Os estudos A formação de jovens E a oportunidade De colocar em prática O modelo educacional Que ele defendia Rigor Exigência nos estudos Na dedicação aos livros Mas também Uma vida Onde se preparava Os jovens As crianças De um modo geral Para que eles fossem Cidadãos Corretos Honestos Íntegros E de certa forma E correspondente A idade Que eles tinham Que eles seriam também Prática Dos ideais templários Que ele defendia Honestidade Correção Mundo estudo E assim por diante Então nós estamos Em São Gonçalo do Rio Abaixo Outubro de 1963 O colégio Recém-criado Colégio Templário Fraternia E as turmas Que pouco a pouco Da cidade Começaram a se formar Também No que era O antigo ginásio E era muito interessante Os desfiles Por ocasião Das datas cívicas Nenhuma delas Passava despercebida Todas elas eram Comemoradas Todas elas O colégio Templário Fraternia Saia às ruas A meninada Uniformizada Era um modelo Digamos assim Na região Na cidade E Coisas assim Que faziam Parte De uma história Que São Gonçalo Viveu O professor Blonski Realizando O sonho dele Através do tempo E Quase que eu posso dizer Aqui ele veio Aqui ele realizou O sonho dele Aqui ele está Até hoje Porque ele está Sepultado Aqui nesta cidade Fazendo um retrospeto Eu fico pensando Tempo que passou Ele Vindo Da colônia Dos horrores Da guerra Chegando No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Começando Uma nova vida Completamente Diferente Casando-se Com a minha mãe Eu depois Vim Fui única Filha E eu Da minha parte Também Me casei Casei aqui Em São Gonçalo Do Rio Abaixo Tive dois filhos Tenho dois filhos Alessandra E André Meu marido Nós nos desentendemos Nos separamos E posteriormente Ele veio a falecer Ele Era professor Também aqui Nesse colégio E Eu posso dizer Que ele deu Uma contribuição Muito importante Para a formação Da juventude Na época Em que ele Estava aqui Porque ele Participava De corpo e alma De ideais Também Ele comungava Dos ideais Do meu pai E eles juntos Puderam Realizar Muita coisa Importante Aqui em São Gonçalo Bom Eu tenho dois filhos Alessandra E André André Teve dois filhos Que são Túlio César E Luísa Alessandra Teve Railander Arthur E Maria Emília Que são Então Os filhos E os netos Continuadores Por assim dizer Da família Bronski Cada um Do seu jeito O Túlio César Hoje é engenheiro Está em São Paulo A Luísa Continua estudos Estudente João Monlevade Aqui em Minas Gerais Já está Terminando O ensino médio O Railander Também engenheiro Está também Em São Paulo A Maria Emília Química Está em uma cidade Que chama São Bernardo do Campo A vida continua E assim Quase que a gente Pode dizer Que bom Que alegria Que felicidade Pensar neles E no caminho Que eles estão Percorrendo Cada um Realizando Da sua maneira E da sua Vontade Os seus próprios sonhos Trechos da vida Caminhos Percorridos Experiências Vividas Durante algum tempo Eu lecionei Na Faculdade de Educação De João Monlevade Instituição Que me Traz Até hoje Lembranças Muito agradáveis Realização Profissional Um período Da minha vida Com quem Que eu Tive a oportunidade De conviver Com muitas pessoas Que me ensinaram Muita coisa E eu também Da minha parte Pude fazer alguma coisa Nessa Faculdade de Educação Eu era professora De didática Fui professora De sociologia Da educação E Durante um breve tempo Também Psicologia Da educação Mas o que eu Mais mexia Mesmo O que As disciplinas As quais Eu mais me dedicava Eram didática E sociologia Da educação Que eu trabalhei Com elas Durante mais tempo E lecionei Lá nessa faculdade Foi interessante Eu tive uma diretora Nessa faculdade Alguém que me ensinou Muito na vida A professora Vera Lúcia Durand Lima Ela atualmente Parece que está Em Belo Horizonte Mas foi nessa faculdade De educação De João Molevado Que juntas Eu, ela E muitos Outros professores Construímos Uma história Uma faculdade Que surgiu Pequena Simples Humilde Também E que tornou-se Um expoente Dessa região Toda daqui E para onde Convergiam Alunos De várias cidades A faculdade Por assim dizer Deu continuidade A alguma coisa Que eu já fazia Que eu gostava De fazer Era ler E escrever Ler Eu lia E continuo Lendo Muito Livros Não são apenas Um hobby Fazem parte Da minha vida Fazem parte Das minhas Atividades Mais prazerosas E ao mesmo tempo Instrutivas Eu me permiti Durante esse tempo Todo Me arriscar A escrever Algumas coisinhas E tenho Alguns livros Publicados Inclusive O primeiro Deles Eu acho Interessante O nome Desse livro É Lila Lila É uma gotinha De água E é a história De uma gotinha De água Que cai Que vem Percorrendo As pétalas Das flores Das folhas Até cair No chão Então Lila Foi o primeiro livro E outros A ele Se seguiram Estão por aí E ainda Continuo Escrevendo Atualmente Eu estou escrevendo Assim Pelo meio Mais ou menos De um livro De uma parte Da trajetória Educacional Do meu pai Aqui na cidade De São Gonçalo Como professora Tanto Do ensino Primário Ensino médio E ensino superior Um dia Chega o tempo Da gente Fazer Dedicar-se A algumas Outras coisas Que vão dar Continuidade Às atividades Ou não No caso No caso Aqui Eu me aposentei Da faculdade De educação De João Monlevade Porém Nunca Deixei A educação De lado Foram Muitos anos De serviço Prestado Primeiro Ao estado Como professora Do Ensino Fundamental E médio Depois Posteriormente Como professora Também Na faculdade De educação De João Monlevade E Escrevendo Lendo Andando Por esse Minas Gerais Por esse Brasil Afora Falando De educação Falando Daquilo Que eu gosto Que eu aprendi A fazer E da lição Que meu pai Me deu Vida Minha vida Nada de tão Importante Nada de tão Significativo Exceto Ano Ser minha própria Pessoa Eu gosto Muito De tudo Que eu fiz Não me arrependo E assim Se me perguntassem Você faria De novo Bom Em circunstâncias Diferentes E condições Também Diferentes Mas eu acredito Que eu faria A mesma coisa Eu sempre gostei Muito de lecionar Sempre gostei Muito de escrever Sempre gostei Muito de ler E isso aí São As atividades Que eu Realizo Que eu gosto De fazer Conforme eu disse Anteriormente Parte da lição Que meu pai Me deixou Isso aqui Faz parte De um percurso Faz parte De uma Trajetória De vida Meu pai Eu não sei Se eu já Mencionei Mas ele Não era brasileiro Ele era polonês Nascido Em Varsóvia E participou Participou Da guerra Ele fazia parte Do regimento Dos Ulanos E Falava Da Polônia E das coisas Da guerra E das experiências Desse tipo De vida Dele Desse período De vida Assim Com muito Sentimentalismo Tanto que Quando eu Visitei a Polônia Pela primeira vez Eu fiz questão De passar Pelos lugares Onde ele Me contava Que tinha estado As histórias dele E inclusive Estive Há algum tempo Em Varsóvia Eu pude Através Do sentimento Perceber O porquê Desse Querer Tanto Desse Gostar Tanto Ele era Um idealista Participou Da guerra Conforme eu disse No regimento Dos Ulanos Ele E mais Os companheiros Dele Tinham A Polônia Como A pátria Como O ideal E Um objetivo Um ideal Que Deveria ser Percebido Algo Que eles Deveriam Servir A todo Custo Deveria ser O idealista Legenda Adriana Zanotto